O Gear 5 de Luffy é o poder da liberdade, limitado apenas por sua imaginação. Quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Porém, algumas coisas acabam chamando a atenção nessa transformação única do mundo de One Piece quando percebemos que ele afeta o ambiente, os inimigos, transformando eles em borracha. Mas não só isso, seus aliados começam a fazer parte desse mundo imaginário, animado e engraçado de Nika, o Deus só. Com isso em mente, qual o potencial da fruta de Nika? Ele poderia transformar seus aliados em iguais, a raça dos homens de borracha ou mesmo, quem sabe, conceder os desejos de cada um nas formas de usos de combate? Quero saber o potencial final da tripulação dos Chapéus de Palha. Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu vou te trazer um vídeo muito legal sobre o potencial dos poderes de Luffy. A fruta de Nika, o seu haki do rei. Será que isso pode influenciar as pessoas de uma outra forma? Tem umas coisas muito interessantes nesse vídeo que eu gostaria que você assistisse pra abrir a mente pra novas teorias. Só que antes de eu falar, dá um confere aí no nosso patrocinador. Fala galera, agora eu vou falar uma coisa séria pra vocês. Que quer dar um up na sua autoestima e sabemos que cabelo é um dos quesitos mais importantes pra mantê-la sempre lá em cima. Por isso, pra você que está começando a reparar que tem entradas crescendo, que já vê a calvície um pouquinho mais avançada, eu quero apresentar pra vocês os produtos da Manual. Que são produtos que eu utilizo, tá galera? Com a Manual você não precisa sair de casa nem esperar em salas de consultórios. É tudo feito online. Basta acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo e um médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. Olha que coisa legal. Vai avaliar e vai prescrever o melhor tratamento pra você. E por que eu digo isso galera? Porque eu sim faço esse tratamento já tem mais de um ano e a Manual foi a melhor no quesito de resultados. Seguindo a prescrição médica certinho e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados tendem a ficar bem mais visíveis a partir do quarto mês de uso. Inclusive, eu tenho aqui alguns casos de clientes da Manual que estão super felizes com o resultado e a evolução do tratamento. E é claro que pra você inscrito aqui no canal, vai ter um super desconto daqueles 40%. Sério, sem contar que tem frete grátis e uma entrega super discreta. Dá uma olhada na caixinha pra manter a sua privacidade. É só utilizar o cupom MANGA40. Clica aqui no link na descrição e aproveite. Vai lá, corre porque o tempo é limitado. Agora sim, preparados? Então vamos descobrir o real potencial de Nika, o Deus só. Então vamos lá meus amigos, nossos protagonistas, os piratas do chapéu de palha, eles são o elenco principal muito atraente do mundo de One Piece que se esforçam ao máximo pra sempre realizar os seus maiores sonhos. Embora todos eles tenham os seus próprios conjuntos únicos de habilidades individuais, eles têm muitas semelhanças que podem não ser consideradas à primeira vista. Um primeiro olhar pode não perceber isso. O que conecta a todos eles é o poder da imaginação e a força de vontade pra superar suas limitações. Tudo isso gira em torno do poder da crença, que é um tema muito importante em One Piece. De Jaya, a Egghead, até a última ilha. A questão do que a realidade realmente é, é constantemente levantada no mundo de One Piece. Os sonhos das pessoas nunca têm fim. palavras poderosas e bem verdadeiras vindas do maior vilão dos mares. O tema principal dos chapéus de palha, o que os torna uma tripulação única, é que eles quebram os padrões. Veja Zoro, a exemplo. Ele é tão dedicado ao seu sonho de se tornar o maior espadachim do mundo, ao ponto de decidir treinar sua mandíbula pra ser forte o suficiente pra conseguir segurar uma terceira lâmina na sua boca. Ou então Chopper, uma rena comum que consumiu a fruta de um humano e hoje estuda medicina. Frank, um ciborgue movido a cola. Brook, um esqueleto vivo que até consegue cagar. Falando em liberdade, Luffy é um personagem que realmente cria formas de zoãs do nada, além do seu corpo único de borracha e sua própria engenhosidade. A razão pela qual os nossos protagonistas são capazes de fazer tais coisas é por conta dos seus sonhos. E esses personagens anseiam pelo que os outros consideram impossível e, portanto, não é surpresa que isto seja realizado dentro das suas habilidades. Não há como negar que a vontade herdada é um tema muito importante nesta história. Como o primeiro capítulo já demonstra claramente isso, o chapéu de palha que Luffy carrega é o símbolo desse tema. Uma forma de destino, mas inteiramente feita pela causalidade. Se alguém não está familiarizado com o termo causalidade, é o princípio de causa e efeito. As pessoas são um produto do seu ambiente e suas experiências e as pessoas dentro delas facilitam isso. Peguem os chapéus de palha e notem o quanto os seus sonhos são influenciados pela vontade herdada. O Zoro herdou Deku e na vontade de ser o maior espadachim. Sanji com Zephi, Luffy com Shanks. A causalidade ajudou a moldar essa identidade de cada um. E agora o Luffy é alguém que mesmo sem saber vem espalhando sua própria vontade pelo mundo. Ele não é um herói como ele mesmo afirma, afinal os heróis dividem a carne, mas o Luffy é a causa a trazer o efeito da liberdade ao mundo. Notem que outros estão herdando a sua vontade, assim como ele fez com Shanks. O poder que Mihawk mencionou lá em Martin Ford, o poder de atrair as pessoas para a sua causa, está demonstrando esse tema em uma escala muito grande. É como se todo mundo que acredita em Luffy e luta por ele tivesse herdado um pedacinho dele. Curiosamente nós também somos todos feitos desses pedaços únicos chamados vontade herdada. Agora o que é interessante para mim é como Ichiro Oda também criou habilidades que colocam esse tema em forma física. Nomeando a exemplo o Red Hawk de Luffy e o R Room Silence de Lau. O Red Hawk simboliza um pedaço da vontade de Portigas de Ace que Luffy agora carrega enquanto ele avança em sua própria jornada. O velho charlatão disse para nós uma vez, as pessoas só morrem quando são esquecidas. Da mesma forma com Lau, a habilidade Silence é um aceno para um pedaço de corazón que ele herdou. E é muito bonito na minha opinião, especialmente como demonstra o impacto que nós, humanos, temos uns sobre os outros. Também nos mostra como a criatividade pode ser inspirada por outras pessoas, pois ambos usaram sua engenhosidade para aplicar outras habilidades em seus próprios frutos. Luffy usando fricção e Hakio lá utilizando sua fruta para isolar partículas sonoras. Até agora, Egghead tem sido ótimo em responder algumas das maiores dúvidas que permeiam a mente de qualquer fã. Quando descobrimos que a fruta de Luffy era na verdade a Rito Rito Nomi modelo Nika, todos queríamos saber a sua origem. E agora que sabemos que as frutas do diabo nascem dos desejos das pessoas, faz muito sentido quando você percebe do que se trata essa história. Perseguir os seus sonhos e tornar o impossível, impossível. No caso da fruta de Nika, ela nasceu do anseio das pessoas por um salvador, ou seja, um libertador. O que é super inteligente, na minha opinião, é como o Oda dá o tema de liberdade e da libertação em uma forma completamente física. Luffy pode se esticar como se seu corpo fosse de borracha, tendo a liberdade de lutar como quiser. Seu poder é limitado apenas por sua imaginação. Quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Perceberam a beleza disso? Quantos protagonistas você conhece que ficam mais fortes quando estão bravos, irados? Luffy é diferente. Ele é o único que te ensina a sorrir nas adversidades. No mundo de One Piece, as pessoas ansiavam por alguém que as libertasse de um mundo tão restritivo. E sua solução foi o poder que Luffy agora acabou herdando. Ao contrário de outras frutas Zoan, a fruta de Nika é aquela que depende inteiramente do usuário para criar as suas próprias formas de transformações com o objetivo final de alcançar o despertar. O que eu acho super interessante são as desvantagens que vemos nas diferentes engrenagens do Gear 2 ao Gear 4. Eles só se tornam cada vez mais inibitórios em relação a Luffy. E essencialmente, há sempre um pedágio maior quando se quer mais poder. E a chave para o despertar acaba sendo uma combinação de força de vontade e criatividade se alinhando perfeitamente ao desejo da sua fruta do diabo. Como os dragões orientais deveriam ser protetores por natureza, talvez seja até por isso que um opressor como Kaido não conseguiu alcançar esse poder. Já o Gear 5 é obviamente inspirado nos desenhos animados antigos do início de 1900, especificamente com o estilo conhecido como animação de mangueira de borracha. Eu adoro que o Oda tenha escolhido esse estilo para retratar toda a liberdade física e máxima de Luffy, já que os personagens desses desenhos muitas vezes acabam quebrando a realidade do seu mundo. Luffy pode influenciar os outros de formas bem curiosas a partir de agora, transformando o ambiente e os seus inimigos em borracha. E a cena mais curiosa de todos parece que isso afetou até mesmo seus aliados que parecem acabar entrando nesse mundo dos desenhos animados simplesmente por estarem na arena de efeito do fruto de Nika. Com isso, nasce a ideia de que talvez Luffy consiga passar o poder da imaginação de alguma forma externa, quem sabe influenciando os seus próprios aliados, porque a sua fruta permite esses tipos de coisas malucas, mas existe também um outro aspecto bem presente em Luffy que pode ser somado ao ponto de fazer aflorar o sonho das pessoas nas formas mais intensas. O Haki do Rei. Eu sempre tenho pensado sobre o real papel do Haki do Conquistador por um tempo e sua utilidade para o futuro da trama. Como todos sabemos, o Haki do Rei é utilizado para dominar e intimidar a força de vontade dos seus oponentes ao redor do usuário. Normalmente, isto não afeta oponentes obstinados, então seus usos no Novo Mundo acabaram sendo bem limitados, a não ser que você consiga revestir os seus golpes com o seu Haki do Rei. Como sabemos, apenas um punhado de pessoas consegue tal feito, mas será que todo aspirante a conquistador só pode realmente fazer isso, oprimir a vontade dos outros? Porque se as frutas e o próprio Haki tem essas mensagens poderosas por trás dela, de desejo e vontade, seria bastante lógico termos o lado oposto do Haki do Rei aparecendo. Um poder com propriedades ocultas que inclusive poderia até explicar a habilidade não natural de criar aliados daqueles ao seu redor. O maior poder do mundo. Já faz algum tempo que sabemos sobre a capacidade de Luffy de transformar aqueles ao seu redor em aliados, mas todos nós sempre assumimos que isso era apenas parte da natureza de Luffy. Mas e se não for só isso? E se houver algo a mais nesse poder e está relacionado ao Haki do Rei? Mais ainda, não poderia o Haki do Rei quem sabe ser utilizado em seus aliados para aumentar a sua própria força de vontade ou até mesmo o seu Haki? O que pode ser maior para um rei do que inspirar os seus aliados e seguidores? As frutas sabemos que nascem dos desejos humanos. Quem garante que Nika deu sol com seu poder da imaginação não tornou isso real. Que Nika teria esse poder de conceder os desejos das pessoas que eles acabaram de alguma forma nas frutas. Somado às propriedades dessa Kumano que concede os poderes da imaginação, sim, o poder do Luffy e dos seus companheiros pode acabar sendo incorporar totalmente a vontade herdada de cada um ou mesmo do mundo em uma nova forma física onde veremos quem sabe a Rast e os companheiros de Nika, o Deus Sol carregando em suas costas o amanhecer para o mundo. Muito legal, né galera? Eu realmente acho que Nika pode ter alguma conexão com a criação das frutas. Será que foi Nika que concedeu os desejos das pessoas mas de alguma forma acabou preso dentro dessas frutas? Isso poderia afetar o Luffy de alguma forma no futuro? Quem sabe utilizando o seu próprio Haki do Rei combinado com sua fruta para então tornar a vontade herdada, o sonho de cada um em uma arma a ser utilizada o que seria bem interessante, convenhamos. Espero que vocês consigam fazer novas teorias a partir disso e se você gostou desse vídeo faz o que? Deixa um like para eu saber, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir. Fui. 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 Fui.